Alô, aqui sou eu, Clemente Magalhães, e mais um dia de Music Lab 2019. Hoje eu tô aqui com Nanda Barreto, a gente vai falar sobre astrologia ligada à música. Eu pedi pra ela pensar em Cazuza e Renato Russo, né? Ontem a gente falou de Renato Russo aqui com o Jean Fabra, hoje a gente vai falar com o Nanda Barreto pelo ponto de vista astrológico. Que pressão, hein? Que pressão. Que pressão. Tá nervosa? Tô pra caralho. Pra quem não sabe, o Portal Corridor 5 agora tem um playlist sobre astrologia, que é Transando Astrologia e Música. Vai amanhã ao ar o quarto vídeo, né? É, do Cazuza, eu que fico lá Transando Astrologia e Música. Então, vamos começar por Cazuza? Vamos. Quando surgiu a ideia de juntar astrologia e música, a primeira pessoa que eu pensei foi o Cazuza, né? Justamente por ele ter uma narrativa, uma força muito grande, eu logo pensei, eu acho que ele tem muito fogo nesse mapa. E aí, que surpresa que eu não tive quando vi que era ariano, né? Então, quando a gente foi montando a ideia do Transando, que é começar no signo e mostrar alguns artistas daquele signo que tem aquela característica, porém são diferentes em si, né? Mostrando um pouquinho mais do mapa deles pra mostrar como eles encaram aquelas características, mas de uma forma mais única. Então, a primeira pessoa que eu pensei foi ele e eu fiquei, tipo, muito chocada porque realmente ele tem um mapa muito fogo e muito essa questão da independência, da vaidade, né? que o Sol tá na Casa 5, que é a Casa de Leão. Mas eu não sei se eu posso falar muito porque eu vou dar muito spoiler, né? Não, mas não tem problema, a gente tá aqui pra isso, né? Até porque aqui a gente tem uma hora pra você falar e os vídeos são de oito minutos. Ai, meu Deus, eu só tenho que me fazer perguntas. Caso eu tinha fogo no cu, né? Ele mesmo dizia, ele dizia que... Perguntavam se ele era bissexual, o que que ele era. Ele falava que se o rabo balançasse, ele... Então, era maravilhoso, né? Aí, a questão das relações na astrologia é muito ligada à lua, né? Porque a lua é o que a gente tem como relação, o que a gente atrai, o que a gente precisa emocionalmente. E o Cazuza, ele tinha a lua em Libra, quer dizer, uma pessoa que tem muita facilidade pra atrair outras pessoas, que atrai pessoas muito ligadas à arte, que gostam de beleza, tudo isso. E que tem, vamos dizer, um conversê mais facilitado, entendeu? Então, com certeza, ele tinha, assim, uma facilidade mesmo pra lidar com gente, né? Pra atrair gente, e pra atrair gente bonita, interessante e ligada à arte mesmo. Então, é uma ajudinha pra esse fogo no cu aí, vamos dizer, né? Ele falava, vou te amar daqui até Constante Ramos, né? Saindo da Guanabara, você vê que o cara amava de uma esquina pra outra. É, e além disso, porque a lua dele tava na casa 11, então, ao mesmo tempo que tem essa facilidade com relações e com arte e tudo mais, mas também tem a questão do grupo, né? Porque tá na casa de aquário, então, é uma lua, assim, muito ligada ao coletivo, entendeu? Que olha pras causas sociais, que consegue perceber muito o outro. Então, quando você consegue perceber muito o outro, né? A necessidade do outro, obviamente, você tem mais facilidade pra se conectar com aquele outro. Então, com certeza, ele tinha muito, poderia até dizer que ele poderia se conectar com qualquer pessoa mesmo. Mas ele sempre falava que, no fundo, ele não amava ninguém, né? Que ele amava todo mundo, mas tava sempre sozinho, tava sempre solitário. É uma, tipo, algo que ele repete em letras, em letras, em letras, assim. É sempre essa questão de, tipo, eu não amo ninguém, mas é só amor que eu respiro, né? É, talvez por essa pluralidade, né? Realmente, porque o sol dele em Ares, ele requer, assim, a questão principal do sol em Ares é a independência mesmo. Então, engraçado que ontem eu tava vendo uma entrevista do Renato, né? Russo, estudando pra fazer o programa e tal. E aí ele tava falando exatamente isso, que ele já tinha vivido, ele também é ariano, né? Que já tinha vivido o amor romântico, mas que ele tinha, de alguma forma, se decepcionado com isso. Porque era algo que trazia muita dor, assim, você acaba se projetando muito na pessoa. E ele acabou, ele falou assim, eu achei bonito o que ele falou. Porque ele falou assim, ah, por um lado é ótimo porque a gente consegue ver um lado da gente que é totalmente novo, criativo, né? Impulsivo, brilhante. Mas também, quando a gente tá muito apaixonado por alguém, a gente vê um lado da gente que é horrível, sabe? Que é o lado que sofre, que é o lado que quer aquilo pra gente. Então, ele falou que em determinado momento da vida, ele decidiu que ele ia ter vários amores. Porque, assim, ele seria mais feliz, assim, no resultado geral. Então, eu acho que, assim, não dá pra gente dizer exatamente por que que o Cazuza falava isso, né? Mas dá pra dizer um direcionamento geral por essa necessidade de ser independente. E por essa facilidade em se conectar com muita gente. Talvez tenha sido pelo mesmo motivo do Renato, né? Uma certa desilusão amorosa. É engraçado que ele dizia que até ele saber que tava doente, ele cantava pra turma dele. E que a partir da doença ele começou a cantar pra geração, né? Você consegue ver isso no mapa, assim? Dá pra prever que ele teria essa carreira tão breve e explosiva? Então, essa foi uma das partes que quando eu tava estudando eu até me emocionei, sabe? Porque, de alguma forma, como ouvinte, né? Como amante de música, tudo dele parece muito impulsivo, muito rápido. Um tempo muito, assim, urgente, né? E aí, estudando, o meio do céu é como se fosse a casa 10 e a nossa carreira. E também a forma como o mundo vê a gente. Então, pra carreira, acaba sendo, nos dias de hoje, muito associado. E, no caso dele, ele tinha o Plutão, que é o planeta que simboliza a morte, as transformações profundas, lá no meio do céu, tipo, bem forte, sabe? Então, de alguma forma, tava previsto, sim. Porque quando a pessoa tem esse posicionamento do Plutão na 10, de alguma forma, ela vem pra trazer pra cena social um choque, uma mudança, né? São pessoas que trazem em si a agressividade mesmo como instrumento de mudança. e, ao mesmo tempo, Plutão ali é como se fosse um veneno que mata de uma vez só, sabe? Não é aquele veneno que é aos poucos. Então, de alguma forma, ele ia ser tirado de uma vez só. Não sei se ele tinha conhecimento disso, né? Eu acho que, talvez, o sentimento de que precisava fazer as coisas bem rápido. Não, ele fez mapa com a Maria Eugênia, porque uma vez eu fui nela, e ela me mostrou o mapa do Cazuza. Ela tem lá no chão, né? Tem do Gil. E ela falou, ó, aqui tá mostrando que ele teria uma vida breve. Agora, eu sou muito leigo em astrologia. Qual é a questão do livre-arbítrio nessa história? Ele teria como ter mudado isso? Olha, eu acredito muito que... A gente pega o que a gente tem, né? De, vamos dizer, a nossa base lá, e a gente faz dentro daquilo que a gente quer. Mas ali, por exemplo, no caso dele, tinha ali uma certeza de que não ia durar muito. Mas a forma como ele levou isso, talvez, né? Foi a forma como ele escolheu viver intensamente. Eu não sei se ele tinha consciência 100% disso. Mas eu acho que, não sei, eu acredito que dentro da gente, a gente tem alguma coisa que aponta a direção, sabe? Eu tava vendo que ele fez três discos, né? Quando saiu do Barão, em três anos. Quer dizer, muito intenso. Ele gritou até o final tudo que ele poderia, assim. De alguma forma, eu acho que ele sabia que ele não ia demorar muito tempo. Até porque ele já sabia que ele tava doente, né? Rosângela, alguém passa o microfone pra Rô? Você? Não, é porque a Rô trabalhou em gravadora a vida inteira. Eu era fã do Cazuza, mas um garoto. Me influenciou muito. Na verdade, fiz todas as merdas baseadas no que ele dizia nas letras. Eu não era um cara tão deprimido, então o Renato eu gostava, mas não me influenciava a ponto de mudar a minha vida. E o Cazuza, é, né? Era, era... Você chegou a trabalhar com ele? Não. Conviveu com ele? Não, muito pouco. Muito pouco. Na verdade, convivi com ele em momentos que eu estava com o Barão e que ele tava. E festas. Ah, então no Barão você teve contato? Não. Assim, depois do Cazuza ter saído, em alguns eventos, que o Barão estava e que ele também estava. Alguém que você conhece bem, trabalhou o marketing do Cazuza em gravadora? Não, porque o Cazuza foi só um livre, né? E aí era uma gravadora que na época não se trabalhava o marketing, né? É, não tinha marketing, né? Eles tinham a TV Globo, bastava. É, e... Não, e numa época que a gente não tinha muita opção, né? Não tinha, era... Gente, é, eles tinham tudo. Então eles não tinham ninguém de marketing. Então, na verdade, eu acho que ninguém teve essa experiência. De trabalhar o marketing do Cazuza. Porque eu não sei se ele era um aloprado profissional ou um aloprado não profissional. Porque o Tim Maia, eu fui em show que ele não cantou nada. É. Raul, eu vi ele caindo no palco. Eu acho que não. O Cazuza eu sempre vi ele pleno ali. É, exatamente. Eu nunca ouvi de nenhum dos Barões, muito pelo contrário, nenhum tipo de observação que demonstre que, apesar da loucura dele, ele vacilasse no trabalho, faltasse show, ensaio. Eu acho que não. Eu acho que ele era bem dedicado. Alguém aqui é muito fã do Cazuza? Se alguém tiver alguma pergunta, porque esse papo é muito mais uma troca mesmo de informação. Eu? Perguntar? Não sei se eu tenho uma pergunta sobre o mapa. Eu adoro esse papo. É muito interessante até o que você está falando. Você estava falando a questão até da doideira dele. E que eu estava lendo o livro da Lucinha. E tem algumas coisas, uma passagem até de um show, né? Que ele está bem louco. Que parece que brigaram, eles brigaram até. Que essa coisa que você estava falando, que realmente parece que não tinha um direcionamento de marketing. Não tinha nada. Ele era aquilo ali, né? Eu acho muito louco isso, né? Teve um momento que o Ney entrou e direcionou. E falou, cara, grita menos. Conta essa história com mais calma, né? Que é parecido com o que aconteceu com a Kassah Eller quando o Nando entrou e também fez ela... Falar, cara, comunica isso com mais calma, né? As pessoas querem escutar essa informação de um jeito mais pleno. E todo amor que haverá nessa vida, se eu não me engano, é do primeiro álbum do Barão. Não dá pra reconhecer que aquela canção está ali. E hoje você ouve ela depois daquele ao vivo do Cazuza, No Tempo Não Para, a canção é linda, né? Eu tenho uma. Tenho. O Cazuza era ascendente, Sagitário, né? O exagero vem daí, né? Apesar do Ariano ser impulsivo e louco e tal. Mas a canção exagerada que ele fala, que na verdade... Sem preconceito, gente. Não, é impulsivo, né? É impulsivo. Mas o... Ele fala que a música era, na verdade, pro Ezequiel. Que o Ezequiel era o exagerado da história. E o Ezequiel não era sagitariano. É, então. Ele também... Pode ser que ele tenha feito pro Ezequiel, né? Porque era sagitariano. Porém, o ascendente dele era sagitário também. Então, de alguma forma, o ascendente, né? Que é a forma como a gente se expressa pro mundo. Que a gente faz o nosso... É como se fosse um canal entre o que a gente é, nosso sol e o mundo. Então, de alguma forma, ele tava espelhando... Talvez ele visse isso no Ezequiel. Porém, ele estava espelhando o que tava nele mesmo, sabe? Assim como quando a gente ouve isso, em algum lugar tá tocando... Eu acredito nisso, assim. Tá tocando em algum ponto da gente que é esse exagerado. Que é esse fogo. Que é essa dinâmica do ir além, sabe? O exagerado é do Sagitário. O Ezequiel Neves, pra quem não conhece, era um grande mentor do Cazuza, né? Um parceiro de loucura, de poesia. Era uma espécie de um produtor musical informal que tava sempre do lado. Parece que nada era feito sem a aprovação dele, né? E dizem que foi... Eu não conheci... Na verdade, eu conheci ele no último disco... Eu acho que foi o disco do Barão, onde o Fred já operou a amígdala, que eu acho que foi o com o Tom Capone. E ele tinha uns ensaios no Jam House, e ele tava lá, e eu tinha uma banda chamada... Aliás, muito antes. Eu tinha uma banda chamada Cara Ezequiel, e um dia ele falou... Ah, você tem uma banda com o meu nome. E aí eu falei... Pô, é legal. Ele falou... Eu quero ouvir. Aí eu mandei o disco pra ele, aí ele achou uma merda. Ele falou. Porque eu encontrei depois, ele falou... Ele falou uma coisa, tipo, horrorosa. Pra mim, ele tava muito bêbado. E aí, tipo, foi a única experiência que eu tive com ele. Mas eu sou fã do Ezequiel pra caralho, de tudo que a gente lê nas biografias, né? E parece que muito do que saía do Cazuza vinha dessas trocas, né? Porque eles trocavam muito, e às vezes uma ideia ia pro ar, e o Cazuza ia ali e pegava aquilo pra ele, né? Então, eu até queria falar uma coisa sobre essa questão do... Ah, o Ariana desmesurado, e lá. E, assim, por exemplo, entre o Renato e o Cazuza, né? O Cazuza, ele tem... Falando assim, pela astrologia, ele tem, em segundo lugar, depois do fogo, uma quantidade muito grande de ar, né? Que é a Libra também. Então, por mais que ele pareça, assim, né? Exagerado, esprocado, essas coisas todas, com certeza ele era uma pessoa muito racional, assim, no que ele tava fazendo. E isso dá pra ver por essa questão, tipo, ser meio translocado, mas tá sempre ali. Você sabe que ele tem um foco, ninguém grava três discos em três anos sem... Não, e o processo dele de composição era bem rígido. Ele fazia as coisas muito louco, e aí parece que ele acordava, passava a ressaca, e ele ia pra máquina de escrever e fazia aquilo dias e dias até ele achar que a métrica tava perfeita. Então, dá pra ver aqui. Pergunta da internet. Pode ler ali. O que predomina mais na nossa personalidade? O signo ou o ascendente? Então, é uma junção, porque... A pergunta é o que predomina mais na nossa personalidade? O signo solar ou o signo ascendente? Na verdade, o nosso mapa inteiro predomina na nossa personalidade, né? Só que de algumas coisas são mais... Algumas partes são mais sutis. O sol é como se fosse assim, é a essência, é o consciente, é o que você tem como missão, você tem muita clareza do seu sol. O ascendente, ele é a forma como as pessoas enxergam você, mas não é como se fosse assim, uma capa que você tem por fora e você não é aquilo de verdade. Se fosse uma roupa, seria tipo a roupa que você nasce, cresce, evolui, morre com ela. Então, é parte de você, porque é a forma como você encontra caminho pra expressar o seu sol. E ainda tem a lua, que é a parte inconsciente, que é a parte como você reage às coisas, que é a parte que... Tipo, se você não conhecer... A minha lua deve ser uma merda. É igual do Cazuza em livro. Ah, é? É. Você gosta de, ó, contatinho, essas coisas todas. Caralho! Me fudia! Me botou ao vivo, falei. Me fudia. Já mando logo... Já mando, volto com a Azusa. Então, na verdade, respondendo a pergunta da internet, não tem como separar... Entendi. Pergunta, respondo. Fala, Cleia, fala nada. Não tem como separar. Na verdade, a gente é uma mistura, principalmente desses três, que é o Sol, a Lua, ascendente, e a forma como a gente também desenvolve. Porque como o ascendente, ele é, assim, a coisa mais... Eu acho que o mais difícil de entender na astrologia. Todo mundo meio que sabe, meio que não sabe aquela questão. Porque ele é o que a gente expressa na infância, principalmente, de uma forma muito crua. A gente... É como se fosse assim, a gente é sem filtro, né? Então, a gente expressa. Em algum momento da vida, a gente começa a perceber o que a gente causa nas pessoas e a, assim, tentar moldar isso. Então, todo mundo passa por essa fase que é meio de entender os seus limites entre o outro, né? O que você causa. Por exemplo, sei lá, meu ascendente é leão. Vou dar um exemplo. Eu sempre fui chamada muito de metida. Eu não entendia, sabe? Porque eu falava, gente... E é por causa disso, eu acho. Quando eu fico muito séria, sabe? Eu tendo a parecer mais, sei lá... Mais prepotente, essas coisas. Então, a gente vai aprendendo isso, né? E pra depois... O ideal é que a pessoa consiga, através da maturidade, de entender também o que ela causa no outro, né? O efeito dela. Conseguir moldar isso da melhor forma, entendeu? Então, não tem como separar muito. É uma coisa junta, sabe? É uma coisa junta. É mais legal. Porque as pessoas querem ter respostas simples pra perguntas complexas. Só que, na verdade, eu acho que o mapa é muito esclarecedor lido por um astrólogo justamente porque ele vai ler aquilo como algo inteiro, sabe? E não como... Ah, você é ariano. Então, você é impulsivo, mandão, lá, lá, lá. Não, não necessariamente. Você pode ter um ascendente super doce, sei lá, super suave, libriano. Isso é super conquistador, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo... Uma questão que eu queria colocar entre os mapas, né, dos arianos, que é, por exemplo, o Sol, ele tá num signo e numa casa. É uma coisa que a gente tá falando nos vídeos. Então, por exemplo, embora o Sol em Ares tenha essa vontade de independência, de impulsivo, até intuitivo, né? Ele é muito impulsivo mesmo, nesse sentido. o lugar onde o Sol tá no mapa também acaba adicionando características a esse Sol. Então, qual é a diferença que talvez seja a maior, assim, entre o Sol do Renato e o Sol do Cazuza? E dá pra ver isso na personalidade deles, claramente. Isso que é muito legal. Porque o Sol do Cazuza, por estar na Casa 5, que é a Casa de Leão, ele acaba estando nesse campo da vaidade, do eu, do ego, sabe? Essa grande questão, né, da Casa 5. Enquanto o Sol do Renato, que também tá em Ares, mas tá na Casa 2, é preocupada com outras questões. Por exemplo, o trabalho, a materialidade das coisas, sabe? Os valores, até o próprio talento dele mesmo. Então, você vê que é uma coisa que ele veio desenvolvendo desde novo, né? Sempre. E com muito mais... Ligado ao trabalho mesmo. Ele foi líder das bandas. Ele construiu toda a estrutura, letra, né? E ele que... Ele planejou a legião urbana no caderninho. Tinha que ter um negro, um louro. Tipo, o Renato era um cara muito pragmático. Você viu esse caderno? Não, não vi esse caderno. Por causa do aborto elétrico. Ai, não. O Renato tinha um apartamento aqui em Ipanema, que tá lá até hoje, a família manteve. E, num dado momento, na BMG, nem me lembro mais porque o capital... Ah, a BMG comprou a gravadora, que é a Abril, e aí trouxe o elenco da Abril. E aí tinha o capital. E tinha o capital inicial. E aí o primeiro projeto que eu trabalhei com o capital inicial foi o aborto elétrico. Porque no capital inicial tem dois integrantes que eram do aborto elétrico, que foi a primeira banda do Renato. E... Então, eu comecei a fazer uma pesquisa enorme e eu falei, cara, como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí fui no Marcelo Flores, que eu não sei se as pessoas conhecem aqui, mas que é um cara... Marcelo Flores? Não, Marcelo Frois. É, eu estava pensando assim, quem é esse Flores? Flores. E... E aí o Frois, por favor, eu preciso saber. Ele falou... E o Frois tem uma relação com a... Foi o Frois que me convidou para produzir o doetos do Renato Russo. Exatamente. E... Enfim, foram três meses ali tentando, 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 até que um dia a irmã do Renato permitiu. E aí eu fiquei três dias seguidos indo para o apartamento do Renato. ir mexendo em todos os cadernos. E você viu essa foto? a gente digitalizou, tudo, letra dele, todas as anotações. Ele era um grande estrategista, né? Ele pensava tudo, assim, tudo. A gente estava tendo um papo hoje, eu e o Ian, com muita antecedência, Que é um compositor super novo que chegou de Salvador para vir para o Music Lab, a gente falando dessa coisa que o grande marqueteiro é aquele que faz o marketing e você não percebe, né? Então, tem gente que fica até meio, não, não diz isso, mas o Renato era realmente, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? E planejou muito, porque ele teve uma doença que ele não saía da cama, então ele ficou planejando aquilo por anos, ele queria que a mensagem fosse universal, então ele tinha que ter todos os tipos ali, né? Bem interessante. Vamos falar de Renato Russo, mais do que Cazuza? Vamos. Eu sempre ouvi muito música, muito música deles, mas eu sempre fui uma pessoa meio alheia a essa coisa de saber muito da personalidade, então eu estou me divertindo muito, estou achando muito legal essa pesquisa, porque estudando a astrologia deles eu acabo tipo vendo da onde que vem, sabe? E no caso do, a gente falando um pouco de ascendente, né? No caso do Renato, que tinha o ascendente em peixes, ele tinha o meio do céu em sagitário, quer dizer, ele ficou muito tempo sozinho, né? Porque ele teve essa doença no quadril, no osso, e ele consumiu nesse tempo uma quantidade enorme de cultura, né? Porque ele era muito, ele gostava muito de música, gostava muito de ler, gostava muito de filosofia, e ele ficou ali sozinho, então foi a época que ele, depois assim que ele saiu dessa fase, ele acabou, foi a fase que ele se transformou mesmo de Renato Manfredini pra Renato Russo, só que isso tudo já tava lá no, lá tipo na infância dele, olha que louco, né? Porque uma das características da pessoa que tem o ascendente em peixes é viver dentro da sua própria fantasia, do seu próprio sonho, isso é uma característica pra que a pessoa consiga chegar no seu futuro, então ele já imaginava esse cantor que era louro alto, né? Que depois, quando ele virou punk, ele viu que não precisava ser louro e alto pra ser vocalista, mas essa ideia de um cantor que chamava até Russell, era o nome, né? Ele já tinha tudo isso na cabeça, então eu acho que de alguma forma ele vislumbrou isso através do sonho, né? Da fantasia, e depois a construção da personalidade dele, que é toda a questão ariana, acabou espelhando nesse, é como se fosse assim, um grande processo pra chegar nesse Renato Russo, né? O da Legião Urbana, que tinha como meta atrair um número tão grande de pessoas com tanta diferença, assim. E uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu tava escrevendo sobre ele, é que a coisa que a gente mais escuta é tipo, ah, mas a Legião só tem três acordes, né? Tipo, nem uma banda boa e tal, e eu fiquei fazendo um paralelo disso com a astrologia pensando, cara, as pessoas falam muito assim, ah, mas a fulano tem o, ah, mas tem alguém que tem um mapa igual ao meu, sabe? Porque, ah, se a pessoa tiver um mapa igual ao meu, ela vai ser igual a mim? Tipo, óbvio que não, sabe? Porque, sei lá, existem pelo menos umas cinquenta pessoas que nasceram na mesma cidade que você, mais ou menos na mesma hora que você, e essa pessoa vai ser igual a você? Não, depende, né, do que ela vai fazer com o que ela, com o que ela tem, né, como característica e também depende de toda a influência que está cercando aquela pessoa, a forma como ela cresceu, a forma como ela foi ensinada, se ela se sentiu talentosa ou não, se ela foi incentivada ou não, então, assim, que maneiro é uma pessoa ter, né, uma mensagem tão forte pra dizer, sabe, tão enorme que ela pega o mínimo lá possível, né, pra musicalmente conseguir alcançar e ela faz, sabe? Então, assim, não, não é, assim, o mapa astral ele não vai falar, nossa, essa pessoa aqui vai ser poderosa, maravilhosa, é claro que dá indicações agora, se você nunca se mexer, sabe, se você nunca quiser contar a sua mensagem, sabe, se você nunca quiser chegar onde você tem vontade, né, tipo, não adianta nada, sabe, você pode ter um mapa mais poderoso, mais lindo, que você não vai fazer nada, sabe, enquanto você tá, sei lá, tem um monte de gente criticando aí três notas, é foda, sabe, você pegar pouca coisa e construir uma coisa enorme, sabe. Tem uma coisa que é curiosa, porque o Cazuza virou cantor por um acaso, né, parece que o Léo Jair no dia falou te levar numa banda que tá precisando de um cantor e ele virou cantor e o Renato planejou ser cantor desde novo e planejou tudo que ele ia fazer, você acha que no mapa aponta essa diferença? Então, eu acho que no mapa do Renato aponta que ele vinha dessa questão do trabalho, né, pra construir independência e essa parte de peixes ele fantasiou tudo, assim, ele fantasiou e vislumbrou. Mas eu discordo dessa ideia de que o Cazuza foi por acaso. Eu acho que o Cazuza ele tem o tom do por acaso, sabe, ele já tinha a mãe que era cantora que inspirou muito ele, né, que ele aprendeu com ela. toda a parte de música brasileira, né, a ancestralidade, tipo assim, ele tem a lua que é a mãe também no nosso mapa. Obrigada. Ele tem a lua no fundo do céu coladinha na cúspide, que a gente chama, quando tem isso, é de que é uma lua forte, quer dizer, a influência artística dessa mãe que cantava nas festinhas, que tinha disco gravado que inclusive eu nem sabia, é muito grande na vida dele, sabe, então eu discordo dessa ideia de que, ah, ele espirrou ali, fez um curso de fotografia, voltou e virou cantor. não, eu acho que era algo que estava dentro dele, que devia ser muito reprimido, talvez, porque o pai era produtor, né, tinha... O pai era presidente do agravador, que era o maior do Brasil, né. Então ele, de alguma forma, ele devia ter isso reprimido, porque a arte, a música, estava não só no mapa dele, mas estava na mãe dele, na família dele, na ancestralidade dele, assim. Eu acho que é mais por aí, sabe, essa pergunta realmente só ele pode responder. Mas é que eu acho que o Cazuza, ele traz todo um tom, assim, de tipo, ah, é uma coisa que parece, assim, meio de repente, meio acidental, mas eu acho que não. Eu acho que ele já escrevia antes, sabe, ele já tinha essa vontade, de repente tinha um pouco de medo, assim, que é uma característica também do leão, né, ter medo de expor, porque tem medo de não ser aprovado, sabe. Então eu acho que é mais por aí do que, ah, de repente ele virou músico, acho que não. A coisa autodestrutiva, tá no mapa? Porque a própria Lucinha fala, ele tinha uma coisa autodestrutiva, né. Então, esse Plutão dele forte no meio do céu é bastante destrutivo, sabe. Mas eu acho que tem uma questão também da vaidade muito forte no mapa dele por estar na casa 5, o Sol, sabe. É como se fosse assim, o seu Sol, ele tá numa casa e ali você vai, se fosse assim, ganhar as características daquele signo também. Só que, por outro lado, você também ganha os desafios, entende. Porque não existe um signo bonzinho, sabe. Não existe uma energia totalmente positiva. Tudo tem o seu lado claro, o seu lado escuro, sabe. E, de alguma forma, esse Plutão lá dá pra ele um poder, né. Dá pra ele uma influência, dá pra ele uma transformação social, porque, a partir da imagem dele, até a questão da doença, né, foi muito mais falada no Brasil, assim, a questão da sexualidade, tudo isso, de prevenção e tudo mais. só que também tem um preço, sabe, também tem um, tem um, assim, é destruidor, sabe. O que ele fez foi também dispor a doença, foi um ato de muita coragem, né, que com certeza ajudou muita gente, só que também tem a coisa de expor, né, de sentir a dor, por exemplo, naquela, naquela capa que ele fez, que a Veja colocou ele de qualquer jeito, sabe, ele sofreu muito por aquilo, sabe. dizem que ele chamava a Veja de a revista, aquela revista, né, porque ele achou que ele estaria fazendo uma função social e aí era um astro agonismo em praça pública, uma foto horrorosa, uma exposição terrível, né, e parece que ele sofreu, o Nilo Romero falava que ele sofreu com isso até a morte, né. Eles estavam em Petrópolis até, a Lucinha conta essa passagem no livro. É, porque de alguma forma ele realmente resolveu colocar ali a cara, né, para mostrar e tudo, e aí foi, assim, foi tratado daquela forma sem cuidado, sem respeito, sabe, e ele sofreu muito isso também, né. Tem alguma pergunta, gente? Que é bom que estimula o papo. Deixa o microfone chegar aí. Chega. Chega aí, cara. não vai chegar. O Sem Fio quebrou, né, a gente é um canal independente, quebrou o Sem Fio ontem, então, legal. É, pelo que você vem falando, né, eu vejo muito do Cazuza, do Renato, e, é, junto com o Fred Mercury. Essas energias, o sexo é uma troca de energia, né, a droga também, eu ouço, aquela, a energia. Duas perguntas são as minhas. A energia do astral, da astrologia, tem a ver com o alto astral, né, elas são, é a mesma coisa, e, esses relacionamentos que eles foram tendo com essa volúpia toda, carregam o astral do cara, de alguma forma, que acaba mudando um pouco essa leitura astrológica dele. Tá, eu vou tentar responder, tá? É porque é complexo, né? A energia do alto astral, que você diz, é da autoconfiança, do brilho pessoal da pessoa. Assim, no seu mapa, em todos os mapas de todo mundo aqui, tem mais ou menos uns cinco signos que são predominantes. E aí você tem, naturalmente, a expressão daquelas energias. Mas, o que eu quis dizer quando eu falei que os signos têm, né, o lado mais elevado e menos, é que, por exemplo, é, sei lá, gêmeos, é um signo comunicativo, flexível, eu também sou geminiana. Então, esse é o lado legal, é o lado legal. E o lado ruim é a dispersão, a ansiedade, né? Você pode ir para esse lado superficial. Isso está no geminiano, né? Quem tem a lua em gêmeos, quem tem muito planeta em gêmeos. Agora, como que a pessoa vai usar isso? Eu acredito no seguinte, a forma como a gente usa e potencializa nossos dons, assim, as nossas facilidades, ou também sacaneia, entendeu? zoa e, com certeza, sair se misturando com qualquer pessoa e a energia sexual que troca, eu acho, muito grande, vai fazendo, influencia. Mas, isso não vai mudar, você tem a escolha, sempre tem a escolha, sabe? Eu achei que você ia perguntar. Alguém tem mais alguma pergunta? A internet tem alguma pergunta? Você tem uma música predileta de cada um deles? Ah, eu tenho. Renato, eu tenho duas. Eu tenho Giz, que eu amo, assim, e 29, porque eu acho muito legal ver, também, que ele, ele era muito inteligente, sabe? Ele era muito filosófico, ele lia muito, e ele entendia, tipo, muito de astrologia, e muito antes de eu estudar astrologia, assim, profissionalmente, eu já era uma curiosa, né? Então, eu lia, assim, eu tinha aquele, aquele afeto todo, né? E aí, eu lembro que, quando eu tava, quando eu fiz 29, eu levei essa música pra análise, sabe? Porque eu pensei, caralho, tipo, muita gente, o que eu acho legal de olhar pra música nesse, por esse ângulo, é que a gente vê que, as pessoas, elas sofrem, elas sentem, elas passam pelas mesmas questões, sabe? Então, se Renato Russo, né? Que entendia de astrologia, escreveu 29, Retorno de Saturno, são coisas pelas quais todos nós passamos ou vamos passar, né? E eu acho que do Cazuza, Cazuza, ai, não sei, Cazuza é mais difícil escolher, eu acho. Acho que Codinome Beija-Flor, não sei. Codinome é música linda, né? É porque é o clichê que é bom, né? O clichê não é o clichê à toa, né? Essa coisa que você falou do gêmeo, do chamado gêmeos astrais, Pessoas que nascem no mesmo horário, na mesma cidade e tal. Tem casos de, por exemplo, duas mulheres que nasceram no mesmo dia, no mesmo mapa, fizeram escolhas profissionais muito parecidas, e casaram, parece que no mesmo dia deram o mesmo nome à filha, e se conheceram, sei lá, 30 anos depois e descobriram que é a terrível coincidência. Nessa linha de arianos, Cazuza, Renato, e na mesma época, anos 80, mas em outra área, o Ayrton Senna também brilhava, e também teve um final trágico. Você acha que tem alguma relação da época com aquele signo, ou aquela... Então, eu teria que ver o mapa dele, até perguntaram se podia colocar questões de esporte e tal, eu falei, não, só a música por enquanto. Sim, mas a relação da época com o signo e os destinos trágicos parecidos. acho que não é muito a época, é mais os... Porque, assim, essa coisa que você falou da mulher que tem um mapa muito parecido contra a mulher e que fez as coisas no mesmo época, é porque os trânsitos acabam sendo muito parecidos. Então, vou dar um exemplo, assim, idiota, só para a gente entender. Por exemplo, existem trânsitos de casamento no seu mapa. Você pode se casar mais ou menos, sei lá, 12 vezes na vida. Isso, tipo, é como se fosse um relógio. Não significa que você vai casar 12 vezes porque você pode se casar da primeira e ficar com aquela pessoa o resto da vida. Também não significa que você... Mas você pode casar três dentro daqueles trânsitos. Então, o que acontece é que você não faz tudo que está no trânsito, porém, quando você faz algo é porque, de alguma forma, aquilo está aberto no seu mapa. Então, a questão da amostra, é porque tem vários trânsitos ativos que levam a essa possibilidade, entendeu? Muito menos com a questão mais individual, eu diria, entendeu? Então, o delas acabou que elas fizeram nas mesmas... Como se fossem nas mesmas marcas, só que também poderia não ser. Pode ser que tenha nascido mais gente naquela época que tenha feito as coisas em tempos diferentes, entendeu? mas tem essa questão dos trânsitos. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, e pessoas... É bem rápido, acho que dá para repetir. E pessoas que nascem gêmeas mesmo? Tipo, irmãos gêmeos? Então, irmãos gêmeos... Irmãos gêmeos, porque, tipo, é o quê? São um minuto de diferença? É praticamente um mapa igual? Não sei. Então, eles têm praticamente o mesmo mapa. Pode acontecer do ascendente, ser diferente. Às vezes, a lua também, sei lá quantos minutos que saem, de diferença. Mas aquilo que eu falei, o que você vai fazer com aquele mapa é muito pessoal. Porque, por exemplo, um outro exemplo meio idiota, mas é só para ilustrar. Libra também fala sobre questões de justiça, questões de beleza, questões de arte. Então, um irmão gêmeo pode ser, sei lá, virar advogado, virar juiz, sei lá, e o outro pode virar um designer de moda, entendeu? É. Vira uma coisa assim, o trânsito... É. A parte ruim. É, mas a escolha, entendeu? Porque, por exemplo, um geminiano pode ser um comunicador incrível e o outro pode ser um ladrão, sabe? Porque ele tem essa capacidade de lidar com a linguagem, de trocar, de ser rápido, de ser ágil. Então, o que você vai fazer com isso? O problema é seu, sabe? Não tem essa determinação, assim, tem as possibilidades, entendeu? E quanto mais você conhece isso, na minha cabeça, mais chance você tem de entender melhor, assim, o que você tem como possibilidade. Mas as personalidades são muito parecidas, não existe um... Ó, eu diria que elas têm elementos parecidos, sabe? Elementos, mas tem muita questão, a sua personalidade também tem muita questão da escolha, sabe? A forma como você reage às coisas é a escolha. Você pode, tipo, sofrer na infância e ser uma pessoa doce. Você pode sofrer e falar, não, pô, mas eu sou sofrido porque me bateram. Então, assim, a forma como cada um vai levar isso é muito diferente, sabe? Apesar de ter as mesmas energias, né? Bom, estamos terminando essa conversa, já bateu o sininho ali. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Qual é o vídeo que sai amanhã? Tá, amanhã é o Cazuza. Eu também queria falar uma coisa para quem tem sugestões, sabe? Eu fico pesquisando, mas eu acho que é muito legal, assim, por exemplo, se você tem um artista que você quer ver ele analisado astrologicamente nesse contexto, né? Manda para a gente também porque isso é legal. Maneiro. Interage. O legal é porque quando eu botei Astrologia e Música algumas pessoas falam, pô, mas não é sobre música. Falei, cara, mas a gente tem que entreter também. E eu acho muito interessante esse assunto, assim, estar aprendendo as pessoas no canal. Então, parabéns, Nanda. Então, é isso, gente. Voltamos daqui a pouco. Suricato! 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 Suricato!